Olá, para você que acompanha o NH Notícias, a gente direto do Centro Cultural Olivia Hopman, em Vaiporã, aqui acompanhando o Encontro das Mulheres 2023, um grande evento, as mulheres já chegando aqui para apreciar essa tarde aí com muitas atrações, apresentação musical aí com a grande Daniela Pereira, monólogo teatral, sem contar também um bate-papo com as mulheres, aí advogada, nutricionista, influenciadora de marketing, sem contar também uma discussão aí com a Samanta Durabiato, também apresentação musical, você já conferiu aí um pouquinho do saxofonista aí, DJ também, Marquinho Dutra, enfim, um grande evento, né, discutindo saúde mental, várias ações aí para as mulheres de Vaiporã, aqui nesse momento pessoal, chegando com ônibus também, conversa com a gente, né, as autoridades, a gente mostra, agora um pouquinho o pessoal chegando com ônibus aqui também, várias mulheres já se fazendo presente nessa chegada, e a gente acompanha um pouquinho desse evento na cobertura aqui do NH Notícias, trazendo sempre o destaque para vocês, aqui da região central do estado do Paraná, mais mulheres descendo agora, aqui vários ônibus passaram pelos distritos do município para trazer essas mulheres e para chegar nesse grande evento aqui em Vaiporã, para você que acompanha o NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação. aqui para falar um pouquinho comigo, a chefe do departamento, a diretora aqui comigo, do departamento de cultura Lubajo, um importante evento hoje, né, parabéns para você também, Dia da Mulher, e mais um pouquinho para a gente, como que é realizar esse grande evento aqui no Centro Cultural. Muito gostoso, obrigada, né, primeiramente, obrigada por ter vindo participar com a gente, sabendo que hoje em toda a nossa região, todos os municípios estão participando, né, aqui em Vaiporã não está sendo diferente, com o apoio, né, na nossa prefeitura, nossos prefeitos, o interino hoje, Marcelo Reis, o Carlos Gil está em viagem, está indo para a Coreia, em busca de novos recursos para nossos municípios, e, assim, a importância da mulher no nosso estado, no nosso país, e aqui para o nosso município é muito importante, e a gente busca muito isso, e a gente intensifica isso. Então, assim, hoje nada mais que especial, trazer para elas um pouquinho de entretenimento. A gente buscou o Marcos Luba para trazer algo diferente dos outros anos, no nosso espaço novo, que ainda não temos um ano ainda de inauguração, aqui, com personagens do nosso município, que a gente trouxe para fazer uma aula diferente, e para trazer elas um pouquinho, que estão carregadas todo dia, cuidando do trabalho de casa, estamos aqui. Aqui comigo agora, a vereadora Gertrudes Bernardi. Gertrudes, boa tarde para você. Um grande evento hoje para as mulheres, no dia de vocês, aqui pelo Centro Cultural. Com certeza, né? O dia de todas as mulheres, de todas as guerreiras, né? E eu falo que não é só hoje, o 8 de abril, né? Não é só essa data. O nosso dia é todos os dias, todos os meses, todos os anos, né? Porque nós merecemos tudo de bom, nós merecemos ser respeitadas. E eu, como vereadora, estou aí sempre lutando pelos direitos das mulheres, pelas conquistas das mulheres, incentivando elas para que cada vez mais elas possam sonhar e realizar seus sonhos. E hoje estamos aqui para comemorar mais esse dia 8 de março, que é o Dia Nacional da Mulher. Aqui comigo agora o prefeito em exercício, Marcelo Reis. Marcelo, um grande dia para as mulheres e a prefeitura de Vaipurã nunca esquece dessa data também, né? Boa tarde para você. É, boa tarde. Na verdade, é uma data muito importante. Nós não poderíamos deixar de passar em branco. Pelo grande papel que a mulher vem exercendo na sociedade, um papel importante. Hoje, se nós pegarmos, por exemplo, a nossa equipe de gestão, a grande maioria hoje são mulheres. então a mulher ela vem ocupando um espaço que já é um espaço dela. Mas isso não vem acontecendo de forma onde as autoridades precisam induzir. Isso vem acontecendo naturalmente porque a mulher vem demonstrando a sua capacidade, a sua inteligência e todas as condições de serem grandes gestoras e exercer esse papel bonito que vem exercendo na toda a sociedade. Então, nós não poderíamos deixar esse grande momento. estamos aqui no Centro Cultural com essa tarde maravilhosa para fazer essas comemorações e fazer o mínimo que nós podemos fazer, homenagear essas pessoas que vieram com tanta importância ajudar a evolucionar e a melhorar a vida de cada um de nós no nosso dia. Aplausos Aplausos Aplausos